Só neste ano, 17 pessoas morreram após ataques de escorpião aqui no estado, segundo a Secretaria de Saúde. A pergunta para a Tayane Barros, o que fazer após uma picada desse animal peçonhento? Tayane, qual a orientação dos médicos no caso de ataque de escorpião? Boa noite. Boa noite, Pablo, e a todos que nos assistem. Após a picada do animal, é importante levar o paciente imediatamente à unidade de saúde mais próxima, em até seis horas. Lavar o local da picada com água e sabão pode ser uma medida auxiliar, desde que não atrase a chegada ao hospital. Se possível, também levar o animal ou uma foto para a unidade de saúde, para a identificação da espécie e uma avaliação mais eficaz sobre a gravidade do acidente. O soro antiescorpiônico é disponibilizado apenas em hospitais de referência do Sistema Único de Saúde. E aqui em Salvador, de acordo com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia, que fica ali no hospital Roberto Santos, 1.255 pacientes já foram atendidos só nesse ano. Viu, Pablo? Eu volto com você aí no estúdio. E é importante reforçar a atenção para esses pequenos animais que podem ser tão perigosos. É com você. Obrigado, Tayane. Os dados são alarmantes. Segundo a Secretaria de Saúde, mais de 15 mil acidentes com escorpiões foram notificados só até julho.